Copa 86 Oferecimento Black & Decker, a sua nova marca de eletrodomésticos 70 Neles Brasil, Hollywood, o sucesso com você na Copa Caixa Econômica Federal, segurança sem limite Vita Sai, a marca do vencedor, onde tem Vita Sai, tem um vencedor E da selecionadíssima, selecionadíssima Brama Shop, a cerveja, muito mais Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher O pior é que ainda tem gente que pensa assim O que aumenta ainda mais a violência Basta ver o número de mulheres, mulheres espancadas Que procuram as delegacias femininas Vamos acabar com a violência Vamos acabar com o silêncio que encobre a violência Nós, mulheres e homens Podemos encontrar uma maneira generosa de conviver Globo Maior Próxima sexta, os maiores sucessos do mês de maio Globo de Ouro Talas Oferecimento Campari Tentação, emoção, prazer Campari, só ele é assim E o Emura Home Center O hipermercado da construção São Bernardo e Campinas Rede Globo apresenta Talas 7th graders Segunda Com vocês, o grande Porto Rei O que transforma o ovo em rumo de a sed Para quem? Não sei Basta Apo 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 Copa 86, oferecimento da naturalíssima, naturalíssima Prama Shop. A cerveja, muito mais. Black & Decker, a sua nova marca de eletrodomésticos. 70 Neles Brasil, Hollywood, o sucesso com você na Copa. Caixa Econômica Federal, segurança sem limite. Vita Sai, a marca do vencedor. Onde tem Vita Sai, tem um vencedor. É Dengue, é Dengue, é Dengue, meu Dengue, é Dengue que o rio tem. Amanhã, a alegria e o bom humor dos personagens de João Soares, Bianor, o sonegador, o gerente do cinema pornô, o elissário do rei e o depoimento da prefeita perfeita. Ascanio, pouco se me dá que a zêmula claudique, a prasme a se catar. O quê? Viva o gordo. Amanhã, depois de Selva de Pedra. Tentação. Emoção. Prazer. Campari. Só ele é assim. Materiais para construção ou reforma, Uemura Home Center, o hipermercado da construção. Venha, Uemura, fazer grandes negócios. Em São Bernardo e Campinas, Uemura Home Center. O fim da procura. Se você sonhava com uma bela decoração, torne realidade. Que tal este ambiente leve e descontraído? Lindo, hein? E se eu disser que na Anri Mataraço, este sofá custa apenas 1.900? Sensacional. Anri Mataraço, entregue a chave. Alô? Ai, vou te contar, viu? Ele é tão especial. Ah, porque ele é mais inteligente. Tem ideias mais brilhantes. É mais engraçado. Ah, eu já te falei do charme. Hum, olha, ele é o homem mais charmoso do mundo, tá? Olha, eu vou resumir. Ele é o máximo. O homem falado usa Traveler. When I fall in love Você passa por mim e não olha A careça, amor What a difference a day made Alguém como tu Assim como tu Anos Dourados Um disco pra você recordar os bons tempos É som livre As plantas me dão saúde Se você também curte alimentação natural Tem que ler isso aqui, ó Agora você mesma pode cuidar da beleza usando ervas Compre Natureza Amiga Ervas na saúde, beleza e culinária Combine com um grupo de amigos e vá pro trabalho ou pra faculdade em um só carro Quanto mais caronas, menos engarrafamentos Obrigada É isso aí Quem faz o trânsito é você Empresas que precisam de empréstimo e financiamento na medida de suas necessidades Empresas que procuram as menores taxas do mercado O Banespa encaixa a solução certa em cada problema O momento é de investir e crescer com segurança É bom ser especial É bom ser cliente Banespa É isso aí, vamos vibrar com a seleção Mas com o Kaiser Venecia, Brasil Onde tem Copa, tem Globo Ligação direta do México para o Brasil Vê que tem Amanhã, duas e meia da tarde Ao vivo, o time do goleiraço Tazayev Enfrenta uma das mais fortes equipes da Copa União Soviética e Hungria Oferecimento Black & Decker A sua nova marca de eletrodomésticos 70 Neles Brasil Hollywood O sucesso com você na Copa Caixa Econômica Federal Segurança sem limite Vita Sai A marca do vencedor Onde tem Vita Sai, tem um vencedor E da gostosíssima, gostosíssima Brama Shop A cerveja muito mais Um sequestro misterioso Você ouviu, a polícia não tem pistas Nem pedido de resgate Um famoso ladrão de bancos Determinado a recuperar o neto desaparecido Vamos encontrá-lo, eu prometo Muita confusão quando o detetive número um do Havaí Entra na jogada Vem, se eu preciso cometer uma meia dúzia de infrações Na tentativa de recuperar o neto deste homem Vamos agir a meu modo Magnum, nesta Terça Nobre Depois de Selva de Pedra Tentação Emoção Prazer Campari Só ele é assim Não existe coisa mais ridícula Do que você querer ser o que não é Só porque está na moda Seja diferente Seja você mesmo O Zipul Materiais para construção ou reforma Uemura Home Center O hipermercado da construção Venha a Uemura fazer grandes negócios Em São Bernardo e Campinas Uemura Home Center O fim da procura Põe o Brasil no coração Junte-se a Tóper A marca oficial da seleção Aplique em ações de Adubos Trevo A maior empresa de fertilizantes do Brasil Adubos Trevo dá certo há 56 anos No setor mais importante da nossa economia A agricultura Aplique certo com a segurança de uma empresa líder nacional Aplique agora na ação forte da nossa terra Balé Bolshoi Raro patrimônio artístico e cultural da civilização contemporânea O jornal O Globo e o projeto Cautam Orgulhosamente trazem para o público brasileiro O elenco mais importante e representativo do balé Bolshoi Privilégio pela primeira vez conferido às nossas plateias O Globo Projeto Cautam Balé Um raro prazer A fábrica de móveis Brasil está em liquidação Não, está fazendo troca móveis Não, está em liquidação A fábrica de móveis Brasil está trocando seus móveis velhos e vendendo móveis novos a preços de liquidação Troca móveis é na fábrica de móveis Brasil, tá? Quadrinhas Ínega Eu sou pequenininha, dá perninha grossa Preciso de um curto, papai não gosta Não gosta, hein? Precisa ver quando as minhas amigas vão lá em casa Jeans Ínega Censura livre Eles são jovens, irreverentes, cheios de talento Nós vamos fazer sucesso algum dia desses Pode escrever minhas palavras E brigam por uma chance de vencer nos corredores de uma agitada academia de artes Essa é minha música? Fama, um grande sucesso musical do cinema com Irene Cara Hoje em Classe A Rede Globo apresentou Dallas Dallas Oferecimento Campari Tentação, emoção, prazer Campari, só ele é assim E o Emura Home Center O hipermercado da construção São Bernardo e Campinas O que é o grande portão O que transforma o toro em um quilo de acento Para quem? Não sei Jogia pra cá Vô, jiga pra cá Brasil E rirgiria mais Uma vez a emoção Jogia pra lá Vô, jiga pra cá Brasil Brasil é campeão Jogia pra cá Vô, jiga pra cá Brasil E rirgiria mais Uma vez a emoção Copa 86, oferecimento da naturalíssima, naturalíssima Prama Shoppe, a cerveja muito mais. Black & Decker, a sua nova marca de eletrodomésticos. 70 Neles Brasil, Hollywood, o sucesso com você na Copa. Caixa Econômica Federal, segurança sem limite. VitaSai, a marca do vencedor. Onde tem VitaSai, tem um vencedor. Em cada cortada de rede, em cada fruto colhido, em cada lar construído, em cada gol que se marca, a pátria está sempre presente em nossas conquistas. Para preservá-las, precisamos ser fortes e vigilantes. Jovem, no primeiro semestre do ano em que completar 18 anos, compareça a um órgão alistador da Marinha Aeronáutica ou em uma das juntas do Serviço Militar mais perto de sua casa. Nos exercícios de guerra, é que aprendemos a preservar a paz. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos.